E agora a Vitor Lina me abandonou, se calhar começo eu com o vídeo. Estás bem? Era aqui. Era? Já está? Sim. E se já está no sítio? Burixê, aí está. Já fiz o meu trabalho. Olha, tranho uns senhores talentosos, fazem beatbox e fizeram um cover de Blurred Lines. E eu acho que é sexy esta versão. Enquistoso. Baby, I'm out of my mind. Ok, now he was close, tried to domesticate you. But you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no paper. That man is not your maker. And that's why I'm gonna take a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Took a back of the blast and I hate these Blurred Lines. Muito bom. O que se faz com uma panelinha. Incrível. Uma panelinha. Que fixe. Olha, por acaso, esta vez que estes nossos vídeos de cenas que cantamos na internet, são todos muito a roçar a parte do talento, não é? Hoje são bastante talentosos. Fora assim o último, o resto é tudo. O último, requer talento. Requer talento. É o meu favorito. Estúpidas. Mas vocês já vão ver. Olha, há uma música que eu adoro, que é da Peggy Lee, que é... Eu podia ficar aqui durante muito tempo, mas vocês não querem isso. Nem eu, ninguém quer. Vejam lá esta senhora a partir isto. Para lá. I would. When you put your arms around me, I get a fever that I cannot bear. You give me fever. I was staring at the window. I got a fever. I was so sad. In the middle of the day, I still had a fever. I was so mad. In the mans. I got a fever. Fever, Fever, Fever Fever, Fever São todas as músicas em que a Alec está a palavra Fever em todo lado. Olha, o próximo senhor tem talento e juntou-se a uma das maiores marcas do mundo, a Pepsi, e fizeram aquelas coisas tipo publicity stunt, ok? É aquela cena que acontece do nada no meio de uma cidade para chamar a atenção para alguma coisa. Este senhor é mágico, está em Londres e parta-lhe a história. E aí? E aí? O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Com todo o respeito ao senhor, primeiro, eu sei fazer isso. Ganhei muito dinheiro num circo, numa altura. Num circo? Nessa altura da tua vida? E segundo, há um senhor no Chiado a fazer isso e ninguém faz, é assim com a bengala. Deve ser uma cena aqui, não é? É capaz, mas está tão bem feito porque o início do vídeo tu vês ele a levitar e a ir lá a parar. Sim, muito fixe. Sim. Queres seguir? Não. Não? Queres que eu siga? Está bem. O próximo menino se chama-se Zaire Wade, é filho do famoso jogador de basquete Dwayne Wade, que está tudo muito mais preocupado com o que se pode ou não ver debaixo de vestida. Karol. Ele é filho do Dwayne Wade, é um jogador de basquete dos Miami Heat. Anda no quinto ano, ou seja, deve ter uns 10, 11 anos e já é uma grande promessa do basquete. Bora ver porquê. Jovem Oro Jovem Oro Jovem Oro Jovem Oro Jovem Oro Isso é que é talento. Pois é, como eu disse, nós temos imensas coisas com talento, como é o caso deste senhor que está aqui a mostrar-vos como é que se faz uma música pop e como é que se é espetacular só pela parvalheira da cena. Querem ver? Quais. 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 I'm playing all of the parts of the song. I don't play well with others. I'm a narcissist. But my band members all get along. You sound great. You look great. You lost weight. Hey, thanks. To the drum and get wicked. Isto normalmente é feito por pessoas que não têm amigos, não é? Não, porque ele está a acusar com as pessoas que fazem aqueles vídeos 6 de coadadinhos a tocarem a cena toda. Sim, sim. Por isso é que, tipo, não têm amigos para tocar o resto dos instrumentos. Aprenderam tudo. Então põe-se lá nos... Ora, nós já passámos alguns vídeos destes em que se faz a montagem para o Barack Obama cantar o último hit da moda. Não podíamos deixar... Mas este é o melhor, sem dúvida. É um dos melhores fãs. Não podíamos deixar em branco o Get Lucky dos Daft Punk. Por isso, aqui está Barack Obama. I love you back. Oh, goodness. Oh, somebody has a shirt. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who you are. So let's raise the farm and our cups to the stars. We're up all night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good luck. We're up all night for good luck. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Epá, isto é muito bom, mas é preciso não teres vida de todo, não é? O trabalho que isto dá a fazer é incrível. Incrível. Por acaso, um dia vou tentar fazer uma coisa desse género. Uma motachezinha. Sim. O que íamos fazer connosco? A cantar uma música qualquer? Vai dar-me trabalho. Nós já fazemos tanta... Vai dar-me trabalho. Fazemos tanta asneira, se calhar é melhor não. Olha, a internet é, sem dúvidas, um sítio agresável de se estar, onde encontraram vários tipos de vídeos e aqui está um pequeno best-of destas coisas. Tchau. 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 Tchau.